E nós vamos agora, gente, para um bate-papo importante, um bate-papo sobre a nossa programação para 2023 e que fiquem, porque são várias dicas, mas que fiquem as dicas também para outras áreas da nossa vida, outros âmbitos da nossa vida que necessitam de uma programação. Não é só janeiro, fevereiro, março, abril e todos os meses do ano, né? Dia a dia, semana a semana, não. Tem outras áreas da nossa vida que precisam dessa programação. E é isso que a Aline Rodrigues, que é psicóloga clínica, trouxe para nós hoje. Metas para o ano novo, mas também planejamento e dicas para alcançá-las. Boa tarde, Aline! Seja bem-vinda mais uma vez ao Mulher.com. Boa tarde, Rita. Obrigada, viu? Boa tarde, pessoal. E olha, Aline, quando a gente fala em metas para o ano novo, o pessoal pensa como eu falei aqui agora, né? Ah, janeiro, tá, 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 fevereiro, tá, 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 março, tá, tá, tá. E vai anotando, mas às vezes anotam tantas coisas que a pessoa, quando chega em dezembro, ela olha para tudo que ela planejou, ela fala, nossa, não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso. Será que ela colocou metas demais, metas inalcançáveis, metas difíceis, ou então às vezes preencheu tudo tão rápido que as de dezembro já fez em fevereiro porque eram poucas metas. Ajuda a gente a entender esse equilíbrio e essa distribuição e como são essas metas? É isso mesmo, né? A gente tem uma tendência, quando a gente coloca algumas metas na nossa vida, no nosso dia a dia, a fazer tudo muito rápido, a querer já resolver tudo muito rápido, né? E isso causa um pouco de desmotivação, né? Então é muito difícil a gente sustentar a meta até o final do ano ou até a data que a gente estipula se a gente não tem um planejamento adequado, né? Então se a gente não consegue olhar os pequenos passos que vão nos levar até essas metas, né? Então a primeira coisa é a gente colocar tudo num papel ou a forma como a pessoa achar melhor, né? De quais são as coisas que ela quer alcançar no próximo ano e definir as prioridades. O que vai fazer primeiro, o que vem depois, o que é mais importante, né? Pra aí a gente ir alcançando aos poucos. Não dá pra fazer tudo de uma vez. Dá um exemplo, porque muitas pessoas têm dificuldades e você, como psicóloga, deve atender pessoas que têm essa dificuldade de entender o que é prioridade. Como priorizar? Muitas vezes a pessoa coloca, não, a minha prioridade pra ir colocando prazo, inclusive, é tal coisa. Mas se ela não tem esse hábito, acaba entrando coisas no meio desse planejamento que vai roubando esse tempo, vai roubando essa programação e acaba tirando da meta, né? E inclusive, como é que fala? Passando uma rasteira na prioridade, na primeira prioridade definida. Como entender o que é prioridade? A gente tem várias formas de entender o que é prioridade, né? Então, um exemplo fácil de a gente entender aqui é se essa meta, ela tá linkada a alguma coisa da minha saúde. A minha saúde, o meu bem-estar, ela tem que ser uma prioridade. Se eu não tenho saúde, eu não consigo fazer as outras coisas. Então, uma meta muito comum que as pessoas colocam de início de ano é vou virar uma pessoa fitness em 2023. Isso tá ligado à minha saúde? Isso é uma prioridade pra mim? Eu preciso estar com o corpo sadio e a mente sadia pra eu conseguir as minhas coisas em 2023? Então, essa é uma meta que é uma prioridade. Ela passa na frente, por exemplo, de comprar um carro novo, né? Porque eu preciso ter a saúde em dia pra conseguir alcançar a meta de comprar um carro novo. Então, essas prioridades, elas também podem ir mudando ao longo do ano, né? Se eu entendo que eu preciso do carro porque eu preciso trabalhar com o carro, por exemplo, essa meta do carro, ela vai passar na frente de algumas outras. Então, durante o ano, é bom a gente ir revendo pra entender se a gente tá mais próximo ou mais distante do que a gente colocou como meta. E ir mudando essas metas de lugar, né? Se o carro faz mais sentido ser na frente, a gente coloca o carro na frente. E aí, a gente vai adequando, né? Porque toda vez que a gente olha essas metas, e não só lá no final do ano, a gente consegue identificar se a gente tá mais próximo, se não tá, ou se aquela meta continua fazendo sentido ou não. Porque pode ser que no meio do caminho a gente mude também. E é legal anotar essas metas? Sim. É muito legal anotar, né? Porque aí a gente consegue identificar se a gente tá mais próximo ou não. Tem gente que coloca na tela do celular, então faz uma colagem com as imagens, né? Que tem a ver com as metas. Coloca na tela do celular. Tem gente que faz um quadro com imagens no quarto. Tem gente que coloca na porta do guarda-roupa. É sempre bom anotar e colocar o mais próximo de onde você tem acesso ali diariamente pra você não esquecer e continuar se motivando a seguir com as suas metas. Perfeito. Bom, uma agenda ajudaria bastante, então? Sim, sim. E que você tá aí com um dos prêmios de agenda já ajudaria bastante também. Bom, agora nós já pensamos nestas metas pra 2023. Já anotamos. Agora, como eu vou fazer para cumpri-las? Essa é a parte difícil. Como eu falei, algumas coisas vão atravessando, vão chegando. Muitas vezes uma prioridade que é pra um amigo, mas a gente quer ajudar. A gente deixa a nossa de lado e vai ajudar do amigo. É pra gente colocar tudo isso em prática mesmo. Fazer acontecer. Nós temos que, como diz a palavra de Deus, usar o sim, sim, não, não? Só isso basta? Ou tem um algo mais? Não, tem sempre um algo mais que a gente pode colocar pra ajudar, né? Então, a gente tem uma tendência, quando a gente coloca metas, de já querer fazer tudo de uma vez. Isso não é muito adequado. Por quê? Porque a gente não consegue sustentar. Por exemplo, de novo, a meta que eu trouxe, que é um pouco mais simples. Quero ser fitness. Pra eu ser fitness, eu preciso entender, dentro dessa meta, o que eu preciso de pequenos passos. Então, dividir a meta que é maior em pequenos passos ajuda a gente a manter a constância. Então, eu preciso ir pra academia, eu preciso comer melhor, né? E aí, eu vou pegando essas pequenas metas e vou colocando elas no meu dia a dia. Então, e não é tudo de uma vez, né? A partir de amanhã, eu paro de tomar refrigerante, eu só vou comer verdura, eu vou pra academia todos os dias. Não, vamos fazendo aos poucos, porque o nosso corpo, ele precisa se habituar. Até ontem, eu não tava com essa meta de ser fitness. Então, a gente precisa habituar o nosso dia a dia dentro dessa meta que a gente coloca. Então, a gente começa indo na academia duas vezes na semana, depois de um tempo a gente aumenta pra três. E aí, a gente vai trazendo essa motivação e essa constância. Porque quando a gente coloca tudo de uma vez só, na primeira, na quinzena do mês, do ano, a gente já percebe que não é tão sustentável assim, até o final do ano, levar essas metas à frente. A gente sobrecarrega o nosso corpo, a nossa mente e não alcança o objetivo. Como nós estamos ainda em 2022, já na expectativa de 2023, eu até sugeri nessa semana aqui no programa, que as pessoas olhassem para o ano de 2022 e fizessem aí um levantamento do que ainda não foi produzido, mas estavam nas metas de 2022 e, principalmente, as vitórias, as coisas boas. Quantas coisas boas nós vivemos neste ano de 2022? Você acha que essa análise, ela acaba levando algumas dessas metas, algumas podem ser riscadas e outras podem ser levadas para o novo ano, uma vez que não foram cumpridas ainda neste? Com certeza, Rita. Essa análise que a gente tem, essa tendência de fazer no final do ano, ajuda muito. Porque ali a gente consegue identificar o que, de fato, foi cumprido e eu gosto muito de trazer esse olhar do que foi cumprido. A gente tem uma tendência de olhar o que não deu certo. E, na verdade, alcançar o objetivo, chegar no ponto final, não é a única questão. A gente tem N passos pequenos ali que a gente vai fazendo durante o ano ou durante o nosso dia a dia, que vai nos deixando mais próximo do objetivo. Então, sempre trazer esse olhar. Eu posso não ter alcançado 100% o objetivo, mas eu fiz pequenas ações. Então, eu tenho que me reconhecer por isso. Foi um esforço colocado para alcançar a meta. E fazer esse balanço que a gente fala de final de ano, ele é muito importante. Porque aí a gente consegue, de fato, riscar o que não faz mais sentido e não levar essa meta para o próximo ano como uma obrigação. Porque isso também causa um peso emocional quando a gente olha as questões e leva elas como uma obrigação. E isso não é legal. As metas, elas têm que estar ligadas à nossa qualidade de vida. Então, se isso vai nos trazer uma vida melhor de ser vivida, esse é o sentido, né? Eu vou aproveitar a sua especialidade como psicóloga para nos ajudar num outro probleminha que muitas pessoas têm quando fazem a análise do ano e falam, nossa, lidar com as frustrações. Não consegui, eu tinha que ter feito, porque eu não fiz. Onde já se viu uma coisa dessa, aí fica aquela cobrança. E muitas pessoas vivem isso, não vivem, Aline? Sim, isso é muito comum. Então, a gente trabalha dentro da terapia justamente o olhar opositivo. Então, a gente tira um pouco desse peso que a gente olha para o negativo, eu não consegui, eu não sou capaz. E volta esse olhar para as pequenas coisas. Por isso que é muito interessante pegar o grande, né? A macro, o objetivo grande, e dividir ele em pequenos. Porque conforme a gente vai traçando os menores, a gente vai tendo essa motivação para continuar. E aí a gente consegue celebrar os pequenos feitos. Porque a vida, ela é feita de pequenas ações. E a gente passa por muitas coisas muito boas durante o nosso dia a dia que a gente não olha. Então, a terapia, ela usa justamente esse olhar para o positivo para tirar um pouco dessa frustração. Porque não é porque você não alcançou o objetivo final que você não fez nada durante o ano muito. Pelo contrário, a gente faz muito mais coisas boas do que coisas não tão legais assim. Então, a gente tem que, de fato, nesse balanço mudar esse olhar um pouquinho. Olha, você falando sobre dividir em pequenas metas, eu me lembrei de uma coisa que aconteceu há mais de 30 anos atrás com um amigo meu, que morria de vontade de ter um carro. Ele ainda não tinha carta, mas ele sonhava com o carro. E eu me lembro que um amigo estava vendendo, hoje já não é mais assim, mas estava vendendo um desses tapes de colocar no carro e ele ficou todo empolgado. Ele foi lá, comprou o tape, feliz da vida. E quando mostrou para a gente, ele falou, olha, eu ainda não tenho carro. Ainda não tenho carta, mas eu tenho tape. Tão feliz que ninguém teve coragem de falar para ele, cara, você é louco. Você já comprou o tape do carro, mas nem o carro, nem carta você tem. Mas ninguém teve coragem de fazer isso. E ele ficou feliz, claro, em tempo oportuno, uns bons anos depois, ele conseguiu comprar o carro, o tape talvez nem servisse mais, eu não me lembro muito da história, mas eu me lembro dessa dele, feliz da vida, trazer e mostrar o tape. Olha, eu comprei o tape do carro e etc. Então, não nessa mesma ordem, mas dividir de maneira que, nessa distribuição, se consiga atingir o objetivo, não de uma vez, mas parcelado. É isso? Isso, isso ajuda muito, porque ajuda a gente a manter a constância, ajuda a gente a entender que a gente está mais próximo daquele objetivo, e isso motiva muito a gente não parar. Porque, às vezes, a gente ocorre alguma questão no meio do caminho, como você disse no começo, que faz com que a gente perca o foco. Se a gente consegue olhar com bons olhos o que a gente fez até aquele momento, por mais que a gente perca o foco, a gente consegue retomar sem aquela sensação de, nossa, vou ter que começar do zero. Não, vou retomar de onde eu parei. Já fiz tudo isso, estou mais próximo do meu objetivo, vou retomar daqui. Então, a questão do tape faz muito sentido. Olha, tem uma pessoa aqui, o Daniel Reina Irajá, colocou assim, Nossa, muito legal essas dicas. E no de baixo ele colocou, vou colocar em prática. Que você seja um vitorioso, Daniel. Que você tenha a oportunidade de celebrar no final do próximo ano, muitas das metas, se não todas, que você colocou e você atingiu. Legal, gostei disso, viu? E eu estou muito feliz que a Bruna Machado Leone está assistindo a gente, porque ela colocou assim, eu fico muito feliz em poder assistir o programa. Há muitos anos. E ela está de licença maternidade. Ai, que delícia, parabéns pela sua maternidade. E olha, se essa é uma meta para quem está assistindo, né? A maternidade, ou um carro, como falamos aqui, ou uma casa, né? Existem metas que são possíveis de você já começar a fazer a reserva, a se preparar. No caso da maternidade, nós até falamos aqui, Aline, que é necessário que você consulte uma nutricionista, consulte já o ginecologista, para ir preparando esse organismo, inclusive do pai e da mãe, para que essa criança venha saudável, retirar coisas que fazem mal, para que essa criança, quando acontecer a concepção, ela venha perfeita, saudável, maravilhosa, abençoada. Então, é possível, sim, mesmo sem a gravidez ainda, fazer, se essa for a meta, fazer esse parcelamento do que você falou das atitudes, né? No caso de um carro, uma pessoa que gosta de sair e está sempre lá, hoje é sexta-feira, bora gastar dinheiro, mas tem a meta de um carro, ela vai ter que aprender também a poupar para esse... Então, a cada sexta-feira, uma poupancinha para o carro. Quer dizer, isso também entra como parte das metas? Sim, e isso entra como planejamento das metas, né? Então, e aí até estipular, junto com esse parcelamento das metas, estipular um tempo, né? Então, até tal dia eu preciso ter tanto em dinheiro, né? E aí eu vou estar mais próximo do carro, né? Essa questão do planejamento familiar também é muito importante, né? Então, ir ao médico antes, né? Tem uma série de medicações que precisa ser tomada antes, né? De você tentar uma gravidez, né? Então, fazer isso também com essa consciência, né? E ir parcelando traz também mais visão do que de fato a gente quer e de como a gente pode alcançar, né? Porque às vezes a gente coloca só a meta lá e não olha esses pequenos detalhes. E aí a gente alcança, mas alcança não do jeito que a gente quer, né? Então, esse parcelamento, ele faz todo sentido, né? E aí também é um termômetro, né? Para saber o quanto mais próximo estamos ou não, né? Então, ajuda muito. E serve para tudo, né? Não só para o início do ano, mas para qualquer momento que você queira colocar uma meta aí na sua vida. Aline, fazendo o fechamento do nosso tema, eu dou a palavra a você para fazer um resumão, dando dica a dica, porque a gente foi diluindo as dicas ao longo da nossa conversa. Vamos fazer um resumão dessas dicas? Como que as pessoas devem proceder, então, para fazer esse planejamento para 2023? Certo, então vamos lá. Primeiro a gente precisa identificar o que a gente quer. Então, coloca ali num papel tudo o que você quer para esse ano, né? Seja o que for, vai pondo ali no papel. Depois você vai identificar o que é mais prioridade, né? Então, o que você precisa fazer primeiro, o que está mais alinhado com as suas questões de necessidade desse próximo ano. E aí, depois que você coloca em prioridade, lista as prioridades, aí você vai trabalhar quais são os pequenos passos dentro dessa meta que você pode ir fazendo ao longo do ano para ficar mais próximo dela e atingir ela, né? E aí, ir olhando isso, habituando o corpo, né? Então, não começa a fazer tudo de uma vez, porque aí a tendência da gente não conseguir ir até o final é muito grande. Então, vamos fazendo aos pouquinhos. Primeiro mês, o que eu posso fazer para ir melhorando a minha habituação, para eu ficar ali consistente? Porque o 1% feito todos os dias chega no 100% no final do ano, né? E aí, outra questão que é muito importante é, se algum dia, em algum momento, eu não conseguir realizar esse pequeno passo, eu volto, retomo ali o meu planejamento com aquele olhar de já fiz tudo isso, né? E agora eu tenho que terminar. E não com aquele olhar de, nossa, falhei e vou ter que começar do zero. Então, essas pequenas atitudes, né? Junto com o olhar positivo das coisas que a gente já fez, celebrando todas as pequenas conquistas, leva a gente a ter constância e conseguir alcançar mais rápido aí os nossos objetivos e as nossas metas. E olha, eu agradeço a sua participação conosco hoje, suas orientações, suas dicas. E em nome da equipe do Mulher.com, desejo a você um feliz 2023, com muitas realizações, porque eu tenho certeza que você já fez aí a sua lista de metas. Deus abençoe você. Muito obrigada, Rita. Para vocês também, um beijo, bom ano novo para todos. E sim, minha listinha está pronta aqui, pronta para começar o ano. Boa sorte! Que delícia! Obrigada! Tchau, tchau! Tchau!